Vamos lá galera, vamos resolver agora a questão de geometria analítica que eu recebi, que fala o seguinte, um triângulo tem vértices nos pontos de coordenadas 0, 0, 12 e 18, 0 e 26, o ponto de interseção de suas mediatrizes tem abcissa igual a, então vamos lá cara, vamos aqui, vamos esboçar aqui rapidinho a figura, mais ou menos como que ela ficaria, eu tenho, opa, beleza? Olha só, ele fala que tem coordenada 0, 0, então um dos vértices está na origem do plano cartesiano aqui, então aqui eu tenho um 0, 0, tranquilo? A outra coordenada, essa aqui, ela tem x igual a 0, abcissa 0, ordenado no ponto, 27, então vou colocar aqui assim, 26, tranquilo? e existe uma outra reta, que ele está em 18 e 12, beleza? Vou completar esse triângulo aqui, vou completar esse triângulo aqui, tem esse triângulo para trabalhar. Olha o que acontece, primeira coisa, eu tenho uma mediatriz que ela passa aqui, tá? Porque qual é o conceito de mediatriz mesmo? É um segmento de reta que parte do ponto médio, formando 90 graus, né? Ela forma 90 graus aqui, uma das mediatrizes aqui, ó, forma 90 graus e ela passa no ponto médio. Então esse ponto aqui, ia ser que vale 13, que é o ponto médio dessa reta aqui, ó, se ela vale de 0 até 26, ela vale 26, a metade é 13, beleza? Então uma das mediatrizes tem aqui, ela tem abcissa 0 e ordenada 13. Se eu tiver uma outra mediatriz que passar nesse ponto aqui, ia ser que a abcissa dela é 0, porque ela passa nesse ponto. Se eu criar a charreta de uma mediatriz, perdão, uma mediatriz, que passar por 13 também, né? Se ela passa por 13, se ela toca aqui o eixo y em 13, e a abcissa é 0, beleza? A gente pode fazer o ponto de interseção se passar ali. Então vamos ver se é verdade, né? Então, se o coeficiente linear da mediatriz desse lado ou desse aqui for 13, já sei que ela vai passar aqui. Mas vamos ver aqui, vamos ver se é. Olha só, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou achar o ponto médio dessa reta aqui. As coordenadas aqui são 12 e 18, tranquilo? Aqui tem um ponto que eu vou chamar de ponto M. Tranquilo? O ponto M é ele. Nesse ponto M eu vou fazer XM. XM vai ser 12, mas esse ponto aqui que é 0 e 26. Vai ser 0 mais 12 dá 12, dividido por 2, 6. Então aqui no ponto M eu tenho 6. E agora o y do ponto M eu tenho 18 mais 26. dividido por 2. 18 por 2 dá 9, 26 por 2 dá 13. 13 mais 9, 22. Esse ponto aqui vale 22, tranquilo? Deixa eu guardar, 22. Tranquilão? Agora, o que eu vou fazer? Está vendo essa reta aqui? Eu vou achar o coeficiente angular dela. Sandra, por que você não acha logo a equação dessa reta? Não, ela não precisa achar a equação dela. Eu preciso achar a equação da mediatriz que passa pelo ponto M. Existe uma mediatriz aqui que passa no ponto M. Mas será que essa mediatriz vem para cá? Será que essa mediatriz, ela passa aqui? Será que ela passa aqui? Vamos ver onde é a interseção dela com as mediatrizes, onde ela se intercepta. Beleza? Então, olha só. Outro detalhe. Vou fazer o seguinte. Vou achar o coeficiente angular dessa reta. Então, essa reta aqui, vou chamar de... Deixa eu pegar aqui. Vou chamar essa reta de... Reta R. Tranquilo? Chama de reta R. Então, aqui minha reta R, ela tem MR. Chama de MR, o coeficiente angular dela. E MR, o coeficiente do MR. Beleza? Mas, para mim, o viável aqui é achar o coeficiente angular. Então, como eu acho o coeficiente angular de uma reta? Variação de Y sobre a variação de X. Então, qual é a variação de Y aqui? Aqui, 18 menos 26 dá menos 8. 12 menos 0, 12. Simplificando essa equação em cima e embaixo por 4, eu tenho que o coeficiente da minha reta R, que é essa que eu faço aqui, pelos pontos 12, 18, 0 e 26. Esse meu coeficiente angular, ele vale menos 2 terços. Outra coisa que você lembra agora. Então, agora eu tenho aqui a reta, a mediatriz. A reta que representa a mediatriz. A reta que representa é a mediatriz. Olha o que acontece. A mediatriz é perpendicular. Então, a reta que passa no ponto M, ela é perpendicular à reta R. Beleza? Vamos supor que eu tivesse aqui uma reta S aqui, por exemplo. Então, essa reta aqui é perpendicular a essa. O que você aprendeu sobre retas perpendiculares? O produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1, ou o coeficiente angular dessa reta aqui, da mediatriz, vou chamar simplesmente de M, e aqui M. O coeficiente angular dessa reta, esse coeficiente, é o inverso simétrico desse, tá? Deixa eu só melhorar. Esse cara aqui é 3, tá? Está estranho ali, mas é 3. Então, quem é o coeficiente angular de M? O inverso simétrico desse cara. Então, M, o inverso, vai ser 3 sobre 2, simétrico. Se aqui é negativo, ele fica positivo, tá? Ele vale isso aqui. Ou você multiplica esse cara por esse, né? Por M, igual a menos 1, que você vai achar 3 sobre 2. Tranquilo. Só que minha mediatriz, ela passa pelo ponto M. Então, quando ela passa no ponto M, o X assume o valor 6, quanto o Y for 22. Ah, então, 22 é igual a 3 vezes 6 dividido por 2, mais N. Será que o que acontece? N vai ser igual a 22. Aqui eu tenho 3 vezes 6, 18, dividido por 2, dá 9. Passando para o outro lado, menos 9. 22 menos 9 dá 13. O que eu te falo, então, essa equação aqui, a equação da mediatriz, ela tem essa cara aqui. Ela tem esse perfil, opa, do coeficiente regular, 3 meios de X, mais 13. Lembra, o coeficiente linear é onde a reta toca o eixo Y. Então, minha mediatriz, ela passa, opa, deixa eu melhorar aqui. Minha mediatriz, ela passa aqui, ó. Ela forma 90 graus aqui. E ela passa aqui. Aqui é o ponto de interseção das mediatrizes, tá? Não precisa nem traçar outras, já tem 2 aqui, eu vou interceptar aqui. Então, as 3 se passam nesse ponto. Nesse ponto aqui, a abicência é o que? Zero? Se você não quis fazer desenho para ter um auxílio de desenho, você podia fazer assim, ó. Eu vou igualar as equações das mediatrizes, para saber em que ponto elas se encontram. A minha mediatriz que passa pelo ponto M, a equação dela é... Ela é... A equação dela, você vê que vai dar zero realmente. A equação dela vale... Opa! Vale 3 meios de X... Mais 13. Se eu quero saber aonde ela vai tocar a outra mediatriz, vou pegar a equação dessa mediatriz. Qual é a equação dessa mediatriz? É uma função constante igual a 13. Então, eu vou igualar. Y igual a Y nesse ponto. Vou mexer o X. Vou passar o 13 para lá. Vai ficar, ó. Poderia fazer por... Mostrar pelo próprio cálculo que o Y dá zero. O X dá zero. 3 meios de X igual a zero. Né? Se eu passar esse cara dividindo, né? Se eu passar o 3 sobre 2 dividindo, vai ficar X dividido por 3 sobre 2, que vai dar zero. X igual a zero. Então, a abscissa do ponto de interseção das mediatrizes é zero. Gabarito letra B. Gabarito I procede. auscissa do ponto de interseção das mediatrizes. O X?